Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega, elas sempre perdem a linha Desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Quando o avião cê passa, eles fazem Ela vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz De moto em moto a mil Olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega, elas sempre perdem a linha Desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Quando o avião cê passa, eles fazem Eles fazem Eles fazem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau